Quando a tua mãe faleceu, você tinha quantos anos? Eu tinha 19 anos. Meu irmão tinha 17. Vocês moravam juntos? Você morava já em São Paulo? Morava eu, minha mãe e meu irmão. E como é que foi isso? Aí a tua mãe faleceu, fica você e seu irmão, vocês ficam no Guarujá? Cara, eu tava sem falar com a minha mãe quando ela faleceu. Eu tinha tido um desentendimento com ela. Falei, ah, beleza, vou parar de falar com ela um pouco, daqui a pouco a gente volta a se falar. E não deu tempo, mano. Tá ligado? Mas ela teve um aneurisma, ficou em coma 10 dias. Mas todos esses 10 dias eu fui no hospital. No hospital que eu nasci, inclusive, na Beneficência Portuguesa. Eu mesmo que o meu, nasci lá também. E aí eu fui todos os dias com a minha mãe em coma espontâneo. Que é aquele que não é induzido, não é a base de medicamento. Ela realmente estava em coma ali. E eu fui lá, conversava com ela todos os dias, cara. E assim, eu tenho uma segurança, uma paz no meu coração. De que ela me perdoou por tudo que eu fiz de errado. E eu também liberei perdão pra ela. E falava todas as vezes. E falava das vezes que eu vinha pra São Paulo fazer entrevista. Mãe, eu acho que eu vou me contratar com um programador na empresa tal. Eu dividi essas coisas com ela os 10 dias que ela ficou em coma. Então eu tô mega resolvido com isso, assim. Legal, cara. Que bom. E eu tenho certeza que um dia a gente ainda vai se encontrar. E poder alinhar tudo que estava desalinhado nesse plano espiritual aqui. Tua mãe gostava de que tipo de música? Todas. Todas também? Todas. Tua mãe era musical? Era. Mas minha mãe não tinha nada a ver com a indústria, assim. Era só uma pessoa que... Uma entusiasta. Ela curtia. Tipo, deixava o rádio relógio ligado de madrugada. Tá ligado? Tocando, tipo, sei lá, Rita Lee. Eu fui criado a base de rádio, cara. Lembra lá na... Aí, galera, é um papo pra quem é da Baixada. 103,7 era Serra do Mar FM. Serra do Mar. Aí tinha um rádio... Banda da Serra. Lembra da banda da Serra do Carnaval? Tinha um rádio relógio chamado Beni Coquito. Lembro dele. Lembra do Beni Coquito? Beni Coquito. Tinha uma vinhetinha, né? Pô, a minha mãe era fanática pelo Beni Coquito. E aí o Beni Coquito mandava uns motivacionais. Não sei se tu lembra. Ele tinha... Sei lá, 7 da manhã ele mandava uma fala meio motivacional todo dia. Pô, galera, é o seguinte, o sol tá abrindo, pensamento positivo e tal. E eu lembro o pirralho, sei lá, minha mãe fazendo mingau, sei lá. Antes de ir pra escola tinha o Beni Coquito. Eu fui criado ouvindo música, mas meus pais não tocam, nunca tocaram nada. E eu toco, cara. Tudo quanto é instrumento. Que da hora. É cavaquinho, é violão, é banjo, é contrabaixo. Já tive banda de pagode, já tive banda de rock, já tive banda de MPB. Fui pra equipe de natação, eu ia batucando os negócios até chegar no Rio de Janeiro. Aí eu fazia um desafio. Os caras, joia, duvido tu ia daqui até o Rio de Janeiro tocando sem parar e sem repetir. Aí eu pegava assim, bom, CD do Capital Inicial. Tocava o CD inteiro do Capital. CD agora dois do Legião Urbana. Tocava inteiro, cara, tá ligado? Eu ficava tudo. Da hora. E eu não sabia que aquilo tava me formando nas coisas que eu faço hoje. Capacidade de improvisar, capacidade de tocar, capacidade de ser criativo, de ser musical. Por isso que eu te perguntei da tua mãe do que ela gostava. Porque, obviamente, a gente vai falar da sua vida, sabe? Mas eu gosto muito de saber da história de vida. Porque professora, mãe solo, celebrava momentos maravilhosos, correria. Professora de qual idade? Era educação infantil, jardim e pré. Não sei se fala isso ainda hoje, né? Porque toda hora muda o nome, né? Eu também não sei. Alguém me lembra aí. Mas é que tem que se virar, tem que ser criativa, tem que ser capacidade de improvisação muito grande, né? Porque a criançada... É, criativa você tocou num ponto bom, assim. Eu ajudava muito ela nas tarefas da escola, assim, sabe? Fazendo os desenhos do Mickey, imprimia, lantejou-la, cola, recorta no seu EVA, tá ligado? Mimiógrafo. Você tem filho? Não. Pretende? Se Deus mandar... Mandou. Mandou. Se não mandar, eu tô bem atarifado também. Mas não atrapalha não, tá? Posso te falar isso na boa. Foca mais. Foca mais, mano. Eu tô indo pro terceiro. Você fica bom demais, velho. Você fica... Você elimina as coisas que não fazem sentido porque você quer ficar com o filho. Esses dias eu tava dando uma aula, meu filho perguntou, papai, por que você é professor? Travei, mano. Falei, pai, por que eu sou professor? Que da hora, né? Da hora. Da hora, meu. Da hora. Porque o papai gosta de ensinar. Papai gosta de aprender. Papai gosta de ajudar as pessoas. E aí ele... Tá bom. Tá bom. Sua entrevista mais dura. Nossa, cara. Meu filho me perguntou porque eu era professor, cara, essa semana, sabia? E aí ele... Obrigado.